Música Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Você que nos acompanha aqui na cidade de Campinas, no Brasil, no mundo, você que vai ter contato com esse material no futuro, que você seja muito, mas muito abençoado nesse dia, através do nosso encontro, mas nesse momento através dessa mensagem. Nós conversamos, temos conversado há algumas semanas sobre a série O Cara e o Corona, porém hoje, hoje, nós estamos dando uma pausa nessa série, ok? Apenas hoje, ela volta na semana que vem com o Pastor Ricardo. Eu não sei se você acompanhou a mensagem da semana passada, mas o Pastor Ricardo conversou com a gente sobre a importância de construir e preservar amizade. Se você não assistiu a essa mensagem, por favor, acesse lá, chakra.org barra online e assista a essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração e, já na semana que vem, nós retomamos essa nossa série. E eu, para mim, foi muito especial essa mensagem, essa pregação do Ricardo, porque ela falou sobre a importância de construir e preservar amigos. Amigos são fundamentais. Amigo de verdade, por exemplo, ajuda a gente a enxergar as fendas do nosso caráter e do nosso coração. Alguns dias eu tive uma conversa crucial com um amigo muito querido e, depois dessa conversa, eu me lembrei de Provérbios 27, 6, que diz que leais são as feridas feitas por um amigo. Leais são as feridas feitas por quem ama. Então, acompanhe essa mensagem e se lembrei, amigos são fundamentais. Amigos são importantes, porque amigos de verdade têm acesso àqueles becos escuros do nosso coração que, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar muito bem. Conversas cruciais com amigos são de extrema importância. E elas fizeram parte, inclusive, do ministério de Jesus. Jesus teve conversas cruciais com seus amigos, conversas importantíssimas. Muitos dos ensinamentos de Jesus emergiram desses ambientes mais intimistas. Por exemplo, antes da crucificação dele, Jesus se reuniu com seus amigos ao redor de uma mesa para uma refeição e teve uma conversa longa e profundamente crucial. Essa conversa é registrada, principalmente, pelo evangelho de João. É uma conversa que vai do capítulo 13 até o capítulo 17. E a tônica dessa conversa, a grande ênfase de Jesus nessa conversa, é o amor. O amor toma conta desse bate-papo profundo de Jesus com os seus amigos queridos. Só para você ter uma ideia, a palavra amor e o verbo amar ocorrem 12 vezes no evangelho de João do capítulo 1 até o capítulo 1 até o capítulo 1 até o final do evangelho, sobretudo nesse trecho do capítulo 13 ao 17. A palavra amor e o verbo amar aparecem 44 vezes. Essa é a grande ênfase de Jesus nessa conversa com os seus discípulos. E sabe por que eu acredito que essa conversa começou? É uma tese. Claro que há outros elementos que fizeram com que Jesus tivesse esse bate-papo profundo com os seus amigos. Mas uma das razões é trazida pelo evangelista Lucas. Não João, mas Lucas. Porque Lucas diz que nessa noite, ao redor dessa mesa, dessa refeição, no meio dessa conversa, surgiu um debate entre os discípulos a respeito de quem era o maior entre eles. Quem tinha mais amigos no Facebook? Quem tinha mais seguidores no Instagram? Quem tinha mais like, mais curtida nas postagens, nas redes sociais? Quem tinha mais inscritos no canal do YouTube? Quem é o maior? Essa foi a conversa. Esse foi o bate-papo entre eles quando Jesus estava ali ao redor da mesa partindo o pão e tomando o vinho com os seus discípulos. Sabe de uma coisa? Eu acredito que esse bate-papo, essa conversa, essa discussão, talvez esse debate, esse conflito, essa briga se iniciou ao redor da mesa porque era costume, daquela época, pessoas serem convidadas para uma refeição, para um jantar e terem não apenas as suas mãos, mas os seus pés lavados. Tarefa que não era muito digna. A questão, provavelmente, que se levantou entre eles foi quem vai lavar os nossos pés? Aonde está o servo? Cadê o escravo? E, possivelmente, no meio desse ambiente, dessa discussão, começou a surgir a pergunta Aquele que vai lavar os pés é o menor entre nós, é o menos importante, é o menos popular. Então, quem é o maior? Quem é o melhor? Quem é o mais espiritual? Quem tem mais predicados morais? E o conflito estava instalado. No entanto, Jesus Ele redireciona Ele reorienta a visão de grandeza dos discípulos. Porque, para Jesus para ser o maior é preciso ser o menor. O mais importante na lógica do reino de Deus é que o grande é o pequeno. O maior é o menor. O Senhor é o servo. Então, nessa conversa, nesse bate-papo em que Jesus acessa o coração dos seus amigos Ele ensina que, para ser maior é preciso ser o menor. E como que Ele faz isso? Preste atenção. Ele faz isso através de um exemplo chocante. Chocante. um pouco antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes filho de Simão atrair Jesus Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus preste atenção assim levantou-se da mesa tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura de acordo com a tradição judaica um rabi um mestre não poderia obrigar os seus discípulos ou esperar que os seus discípulos lavassem os seus pés jamais lavar os pés de alguém era uma atividade desprezível suja indigna por exemplo alguém encarregado de lavar os pés de convidados para um jantar naquele contexto deveria ser um servo não judeu não poderia ser um judeu porque judeu não fazia isso ou não deveria fazer de forma impositiva jamais em alguns contextos em algumas regiões e povoados ali daquele contexto histórico era inclusive proibido que um senhor obrigasse o seu servo não judeu a lavar os seus pés ou os pés dos seus convidados porque era uma atitude como eu disse indigna por isso que a cena o exemplo aqui é absolutamente chocante porque nós não temos simplesmente um judeu lavando pés nem um rabi nem um mestre lavando pés o que nós encontramos aqui ao redor da mesa é o próprio Deus lavando pés Jesus se coloca na condição mais humilde mais baixa mais indigna para ensinar os seus discípulos com certeza eles ficaram chocados quando Jesus se levantou tirou a sua capa colocou uma toalha ao redor da sua cintura e se abaixou para sujar as suas mãos santas e poderosas com a sujeira dos pés dos discípulos chocante mais chocante ainda porque os discípulos vivem a partir da lógica do poder e privilégio os discípulos vivem a partir dessa premissa quando eu tenho poder quando eu tenho autoridade eu tenho privilégios parece que é isso que passa na cabeça de Pedro quando Jesus se aproxima dele Jesus chegou-se a Simão Pedro que ele disse prontamente Senhor vais lavar os meus pés respondeu Jesus Pedro você não compreende agora o que eu estou fazendo a você mais tarde porém entenderá como sempre disse Pedro não nunca lavarás os meus pés Jesus respondeu ok se eu não os lavar você não terá parte comigo o que Jesus está dizendo aqui Jesus está dizendo que servir ser humilde ser o menor é um pré-requisito para fazer parte do reino dele qual é a lógica de Pedro e a lógica dos discípulos que estavam discutindo quem é o maior entre eles é a lógica do poder e privilégio o que que Pedro está dizendo para Jesus Pedro está dizendo você tem autoridade sobre mim você não pode me servir eu olho para você de baixo para cima você não pode lavar os meus pés eu é que tenho que lavar os seus pés mas parece que Pedro não está muito interessado nisso não porque se ele tivesse interessado realmente ele teria dito para Jesus ou qualquer um dos discípulos Jesus para, para eu assumo essa posição o que pressupõe aqui dessa conversa é que Pedro não quer um Deus servo e humilde porque na verdade Pedro não quer ser um servo humilde nem ele e nem os discípulos essa é a lógica é a lógica do poder e do privilégio se eu tenho poder se eu sou maior se eu sou mais importante se eu sou chefe eu preciso que as pessoas me sirvam mas a lógica de Jesus é diametralmente oposta não é a lógica do poder e do privilégio mas é a lógica do poder e do serviço acompanhe comigo quando terminou de lavar-lhes os pés Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar então lhes perguntou vocês entendem o que eu fiz a vocês vocês me chamam mestre e senhor e com razão pois eu sou pois bem se eu sendo o senhor e mestre de vocês lavei os seus pés vocês também devem lavar os pés uns dos outros eu dei o exemplo chocante para que vocês façam como lhes fiz Jesus vive a partir da lógica do poder e do serviço Jesus exerce o seu poder na perspectiva circular e não piramidal Jesus está sobre os seus discípulos ele é senhor ele fez essa afirmação Jesus Jesus não nega a sua autoridade ele está sobre os seus discípulos mas escolheu liderá-los entre eles Jesus lidera não como um comandante que ordena de cima para baixo Jesus lidera como um mestre que ensina lado a lado ombro a ombro servindo os seus discípulos liderando através do serviço Jesus vive a lógica do poder e serviço porque Jesus usa suas prerrogativas divinas para servir Jesus é o Deus servo estabelecendo para mim para você o paradigma que ele quer para nossa espiritualidade o paradigma do balde e da toalha e esse é o coração da humildade esse é o epicentro da humildade humildade não significa negar qualidades e virtudes isso é falsa demagogia não é humildade humildade é usar as suas virtudes e as suas qualidades para servir pessoas é usar as suas prerrogativas é usar o seu poder é usar os seus recursos é usar a sua expertise é usar o seu tempo é usar aquilo que você tem é usar os seus dons é usar os seus talentos tudo que você tem nas suas mãos é você potencializar tudo isso a serviço de pessoas essa é a lógica do poder e do serviço eu tenho prerrogativas eu tenho autoridade eu exerço a minha liderança não para que pessoas me sirvam mas para que eu a sirva humildade ou ser humilde não significa pensar menos de mim humildade significa pensar menos em mim isso me faz lembrar a história da rainha Guilhermina rainha da Holanda nascida em 1880 o pai dela o rei Guilherme II morreu em 1890 então logo ele morreu a princesa até então Guilhermina se tornou com 10 anos de idade a rainha dos Países Baixos interessante que a coroação dessa menina reuniu milhares e milhares de pessoas que foram assisti-la sendo coroada e não entendendo muito bem aquela aquela cena aquele episódio a grandeza daquele momento o significado do cargo dela ela com a simplicidade de uma criança olhou pra sua mãe e disse mamãe todas essas pessoas pertencem a mim ao que a mãe com um sorriso gentil no rosto olhou pra sua filha e disse não minha filha é você que pertence a todas essas pessoas porque autoridade liderança e privilégios não são prerrogativas pra nós nos colocarmos numa posição de sermos servidos pelas pessoas autoridade liderança poder são prerrogativas que Deus nos dá pra que nós sirvamos pessoas eu lembro também de uma entrevista que o best-seller Simon Sinek fez com o general Michael Flynn e ele perguntou pro general norte-americano Michael Flynn qual era o segredo do sucesso dos fuzileiros navais dos Estados Unidos os famosos marines e o Michael Flynn disse pro Simon Sinek isso se tornou depois título do livro dele líderes se servem por último que o segredo dos marines é que os oficiais se servem por último os oficiais comem por último o que ele está dizendo que antes da tropa se sacrificar pelos seus oficiais são os oficiais que se sacrificam pela sua tropa porque poder e autoridade nos são dados por Deus não para que sejamos servidos pelas pessoas mas para que nós sirvamos os outros a fim de que eles cresçam você provavelmente já ouviu na nossa cultura secular que a sua grandeza está condicionada ao tamanho da sua empresa ao tamanho da sua igreja e ao tamanho da equipe que serve você grandeza é isso quem tem a maior empresa quem tem o maior negócio quem tem a maior igreja quem tem a maior equipe essa é a voz da cultura secular porque a voz de Jesus diz que a verdadeira grandeza no reino de Deus é medida pela maneira como você serve a sua empresa grandeza a sua igreja a sua equipe o seu cônjuge os seus filhos os seus pais grandeza não é condicionada a quantidade de pessoas que me servem grandeza no reino de Deus e na ótica de Jesus depende de quantas pessoas eu sirvo em amor o que que você pode transformar na sua vida hoje em balde e em toalha o que que Deus colocou nas suas mãos sua expertise profissional seus títulos acadêmicos a sua inteligência o seu tempo os seus recursos financeiros o que que Deus colocou nas suas mãos transforme o que ele colocou em suas mãos em balde e em toalha sirva pessoas dê um exemplo chocante de humildade porque quem quer ser o maior na perspectiva de Jesus deve ser como o menor e menor é aquele que transforma o que tem em suas mãos ainda que autoridade ainda que poder ainda que liderança ainda que dinheiro ainda que dons e talentos em balde e em toalha a serviço de pessoas eu me recordo de um membro da igreja de Santos igreja que eu ajudei a pastorear durante alguns anos ela carinhosamente é conhecida como Dona Pina a Dona Pina é uma sobrevivente da gripe espanhola a Dona Pina tem 103 anos e até eu sair de Santos ali no começo de 2018 a Dona Pina ainda pegava ônibus fazia questão de ir para a igreja todos os domingos de ônibus ela passou a vida servindo pessoas sabe o que a Dona Pina está fazendo nesse momento confeccionando máscaras para serem doadas para mim é um exemplo chocante de alguém que usa os seus talentos e dons para servir pessoas e eu trago o exemplo da Dona Pina ela foi inclusive matéria do G1 na semana passada para mostrar que não há desculpas para mim e para você ficarmos estagnados e guardarmos aquilo que Deus nos deu seja o que for apenas para nós mesmos porque quem quer ser maior tem que ser o menor o que que você pode transformar na sua vida em balde e em toalha mas somado a esse exemplo chocante Jesus traz um mandamento escandaloso aqui escandaloso absolutamente escandaloso chocante também e para a gente ser o menor a gente precisa obedecer a esse mandamento escandaloso Jesus diz um novo mandamento dou a vocês amem-se uns aos outros como eu os amei vocês devem amar-se uns aos outros Jesus fala aqui de um novo mandamento amem-se uns aos outros mas espera aí não é na verdade um novo mandamento por exemplo terceiro livro da bíblia já fala sobre isso o livro de levíticos no capítulo 19 versículo 18 diz ame o seu próximo como a si mesmo na verdade não é um novo mandamento então por que que Jesus chamou de novo mandamento amem-se uns aos outros não por causa desse mandamento mas por conta do novo padrão do novo jeito de amar ele diz amem-se uns aos outros como eu os amei o novo aqui tem a ver com um jeito diferente de amar amar como Cristo amou e eu digo pra vocês que amar como Cristo amou é difícil é muito difícil já disse já cantou o Zé Ramalho que o sinônimo de amar é sofrer e de fato amar do jeito que Jesus ama implica sofrimento pra amar do jeito que Jesus ama eu preciso me despir eu preciso ser o menor eu preciso me sacrificar porque amar do jeito que Jesus ama implica amar pessoas que eu não tenho razões pra amar porque foi assim que ele amou esse é o jeito de Jesus Jesus amou pessoas que não deram nenhuma razão pra ele amá-las pelo contrário só deram razões pra ele não amá-las amar do jeito de Jesus dói é difícil eu preciso me despir eu preciso sujar as minhas mãos com a sujeira dos pés de pessoas que eu não tenho razões pra amar isso fica tão evidente aqui no texto que grande parte do capítulo 13 de João se dedica a apontar pro traidor de Jesus Judas tem um protagonismo no capítulo 13 a gente não vai ler todo esse texto porque é longo mas esse texto trabalha muito essa tensão da traição de Jesus o traidor está ali ao redor da mesa com Jesus partilhando pão tomando vinho ao lado de Jesus e Jesus está servindo os seus amigos Jesus está lavando os pés dos seus discípulos dentre os quais Judas está e Jesus está servindo a Judas também e Jesus está lavando os pés de Judas também Jesus está demonstrando amor e bondade para com seu traidor esse é o jeito de Jesus amar quando ele diz um novo mandamento eu dou que vocês se amem como eu amo vocês ele está dizendo amem do jeito que eu amo amem inclusive aquelas pessoas que estão ao redor da sua mesa tramando contra vocês e preparando o beijo da traição que darão em vocês é muito difícil né mas antes da gente fazer aqui a malhação de Judas Jesus não malhou Judas nesse jantar pelo contrário ele o serviu ele demonstrou amor por Judas nesse momento ele lavou os pés inclusive do seu traidor o verbo trair só para vocês terem uma ideia ele vem do verbo em latim tradere tradere significa entregar tirar algo de suas mãos livrar-se de alguma coisa dá um entendimento para a gente mais amplo do que significa traição do que significa o pecado qual a essência do pecado roubar mentir ser infiel matar a essência do pecado é dizer para Deus eu não preciso de você na minha vida essa é a essência do pecado eu não preciso de você na minha vida esse foi o pecado dos nossos primeiros pais quando eles tomaram a decisão de viver a vida do jeito deles e não da maneira de Deus eles disseram para Deus em outras palavras nós não precisamos de você na nossa vida nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito e não do seu jeito você se lembra da parábola do filho pródigo o que aquele filho fez com o seu pai que simboliza o próprio Deus ele disse pai eu quero a minha herança a minha parte porque eu quero ir embora eu quero ficar longe de você em outras palavras ele disse para o seu pai pai eu não preciso de você na minha vida quando a vida dele dependia inteiramente do seu pai essa é a essência do pecado a essência do pecado é a nossa determinação de viver uma vida independente de Deus autônoma sem que Deus faça parte dela sem que Deus a controle sem que Deus determine como eu devo vivê-la isso é traição trair o Senhor é dizer Senhor eu não preciso de você na minha vida quando a minha vida e a sua vida depende inteiramente dele eu nunca disse para Deus Deus eu não preciso de você na minha vida mas de maneira não verbal com as minhas atitudes eu já eu já falei para Deus Deus eu não preciso de você nessa área da minha vida às vezes nós não estamos dizendo para Deus Deus eu não preciso de você na minha casa mas nós estamos falando para ele eu não preciso de você nesse quarto da minha casa nesse cômodo da minha casa nessa parte da minha casa isso também é traição quando nós dizemos para Deus Deus eu não preciso de você na minha área financeira na minha área sexual na minha área profissional na minha área conjugal quando nós dizemos para Deus eu não preciso de você nessa área da minha vida nós estamos da mesma forma tentando nos livrar de Deus tradere nós estamos o traindo também talvez você esteja acompanhando hoje esse encontro e você tem vivido exatamente nessa perspectiva você nunca disse para Deus Senhor eu não preciso de você na minha casa mas você está vivendo áreas da sua vida em que Deus não tem nenhuma ingerência você está vivendo do seu jeito quando deveria entregar toda a sua vida toda a sua casa para Deus você está o tirando de alguns cômodos de alguns quartos da sua casa ou seja existem mais traidores ao redor da mesa com Jesus do que nós imaginamos não apenas Judas mas todos aqueles que vivem uma dimensão da vida pedindo para Deus eu não preciso do Senhor fique fora da minha vida nós temos ali traidores e sabe o que Jesus está dizendo para esses homens que apesar de quem eles são eles são amados por Jesus Jesus os ama eles são amigos de Jesus se você se sente também como um desses discípulos pedindo para que Deus não tenha ingerência em áreas da sua vida vivendo como se Deus não tivesse nenhuma influência sabe o que Deus sabe o que Jesus está dizendo para você eu amo você não por causa de você mas apesar de você porque Jesus amou seus discípulos não por causa deles mas apesar deles ele os amou e os amou até o fim Jesus está dizendo para você também eu amo você não por causa de você não por conta das suas virtudes das suas qualidades da sua fidelidade eu amo você e a prova de que eu amo você é que eu desci ao nível mais baixo de humilhação para amá-lo para amá-la Jesus carregou não um balde e uma toalha por você Jesus carregou uma cruz por você Jesus não derramou apenas água sobre você Jesus derramou o sangue precioso dele sobre você para limpá-lo completamente e perdoá-lo da sua traição da sua tentativa de viver a revelia dele fora da vontade dele perdoar você por todas as vezes que você verbal ou não verbalmente disse para ele fique fora da minha vida ele fez isso por você não apenas para perdoá-lo por todas as vezes que você quis viver sem render a sua vida a Deus mas para que você entregue toda a sua vida a ele constrangido por esse amor escandaloso quando você recebe um amor extravagante você encontra a razão para amar escandalosamente quando você recebe um amor extravagante como o amor de Jesus você encontra a razão para amar escandalosamente encontre uma pessoa durante essa semana para você amar escandalosamente alguém que tem dado todas as razões do mundo para você não amá-lo e não amá-la existe alguém hoje assim na sua vida seja desafiado a amar como Jesus amou amar essa pessoa e você vai crescer você vai alargar o seu coração e crescer na sua capacidade de amar porque muitas vezes o que nós amamos não são pessoas nós amamos o amor que nós recebemos delas nós amamos o fato das pessoas fazerem o bem para a gente não exatamente nós as amamos e o grande desafio não é amar o que as pessoas fazem pela gente não é amar o amor que nós recebemos delas mas é amá-las como Jesus amou e o amor mais puro e mais maduro que existe é aquele que não precisa de razões para amar esse é o nosso desafio mas para amar assim a gente precisa ser o menor a gente precisa diminuir para amar de forma escandalosa nós temos que diminuir estar disposto eu a lavar os pés inclusive daquelas pessoas que eu não tenho nenhuma razão para fazê-lo se você quer um incentivo para isso Jesus dá o grande incentivo para a gente ou um dos não é o maior mas um dos incentivos que nós temos para diminuir a nossa disposição de ser grande sendo pequeno sendo menor é oferecida por Jesus uma promessa incrível agora que vocês sabem essas coisas felizes serão se as praticarem o autor Stephen Post nesse livro The Hidden Gifts of Helping ou as bênçãos ocultas por ajudar por servir ele traz três tipos de amor ou três tipos de felicidade ele fala sobre a felicidade baseada no poder então quem ama o poder cada vez vai querer mais poder a fim de ser feliz então ele fala sobre essa felicidade baseada no poder a felicidade baseada no desejo quem ama os seus desejos e vai os satisfazendo cada vez mais vai querer satisfazê-los a fim de ser feliz ele diz que nem a felicidade baseada no poder e nem a felicidade baseada no desejo de fato fazem alguém ser genuinamente feliz então ele vem com um terceiro tipo de felicidade que é a felicidade que ele chama de profunda o que é a felicidade profunda a felicidade profunda ela é construída a partir da nossa disposição de contribuir para que pessoas sejam felizes essa é a felicidade profunda analógica dele felicidade profunda acontece o Stephen Post é um renomado médico nos Estados Unidos e ele tem uma pesquisa muito interessante nessa área e o livro é parte dessa pesquisa ele diz felicidade profunda nasce a medida que nós pegamos o balde e a toalha para servir pessoas de modo a torná-las mais felizes enquanto nós ouvimos algumas vozes dizendo quem nunca recebeu um conselho assim você você precisa pensar em você você precisa pensar mais em você você precisa buscar a sua felicidade em primeiro lugar para o Stephen Post essas pesquisas que ele fez principalmente para Jesus felicidade não é buscada a partir do momento que eu penso mais em mim ou busco a minha felicidade em primeiro lugar a felicidade é encontrada na direção oposta a felicidade é encontrada alegria é encontrada à medida que eu penso menos em mim à medida que eu busco a felicidade de pessoas o bem-estar de pessoas muitas vezes em primeiro lugar antes do meu bem-estar e antes da minha satisfação o que Jesus está ensinando é que a matéria-prima da verdadeira felicidade é encontrada no balde e na toalha é com o balde e com a toalha nas mãos que nós conseguimos alcançar uma vida ainda mais feliz no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo geralmente a lógica do salve-se quem puder impera e nós ficamos ensimesmados pensando apenas nos nossos compromissos nas nossas necessidades nas nossas demandas mas o caminho para a felicidade é se desensimesmar-se é buscar a felicidade do outro porque a felicidade é alcançada quando eu tenho um balde e uma toalha nas mãos não a chave do carro novo nas mãos não o cartão de crédito sem limite nas mãos não a chave da casa própria nas mãos não a passagem para aquela viagem maravilhosa nas mãos nós estamos aprendendo que para nós sermos realmente felizes nós precisamos carregar o balde e a toalha quando você serve aos outros Deus muda vidas e a primeira vida que ele muda é a sua de que maneira você pode ser uma pessoa mais feliz fazendo alguém mais feliz a partir do momento em que você transforma o que você tem nas mãos em balde e em toalha talvez ligando para uma pessoa para fazer uma oração com ela ou apenas perguntando como que ela está se ela está precisando de alguma coisa mandando um bolo uma torta com uma linda dedicatória para alguém que você sabe precisa de uma injeção de ânimo nesse contexto incerto e obscuro que nós estamos vivendo talvez colocando aí uma água gelada um cafezinho gostoso na porta da sua casa para aqueles homens que coletam lixo toda semana na porta da sua casa eu não sei há formas variadas de nós fazermos uma pessoa feliz e quando nós fazemos essa pessoa mais feliz servindo-a nós nos tornamos também mais felizes servindo ou você pode fazer parte dos projetos da nossa comunidade às vezes eu vejo o pessoal trocando mensagens no whatsapp e apontando para várias coisas que tem sido feitas ao redor do Brasil e na nossa cidade em favor dos mais necessitados e às vezes eu fico me perguntando se a nossa comunidade está sabendo daquilo que ela está fazendo o que vocês estão fazendo através da chácara primavera essa semana por exemplo jovens da comunidade distribuíram máscaras em troca de alimentos da arrecadação de alimentos conseguiram arrecadar mais de 300 quilos de alimentos não perecíveis para serem distribuídos nas regiões mais carentes da nossa cidade a nossa junta de Aconal por exemplo que entregou várias cestas básicas também por conta das contribuições de membros da nossa comunidade de pessoas de fora da nossa comunidade que tem sido fiéis e generosas na manutenção desse projeto que não é nosso é de Deus um outro projeto protagonizado pela nossa comunidade a arrecadação a confecção de mais 200 máscaras e álcool gel que foram distribuídos em seis instituições da nossa cidade em parceria com a igreja presbiteriana Ebenezer a comunidade tem feito muitas coisas se você tiver interesse de saber o que nós estamos fazendo como comunidade Chácara Primavera em prol da nossa cidade em favor dos mais necessitados se você quer participar de alguma ação como essa ou se você quer contribuir financeiramente com aquilo que nós estamos fazendo você pode clicar ali no chácara.org barra igreja em movimento é um projeto da nossa comunidade belíssimo temos abençoado várias pessoas centenas de pessoas acesse e fique por dentro daquilo que nós estamos realizando isso é muito importante além da felicidade que eu estou dizendo à medida que você se engajar você vai ser ainda mais feliz quando a gente se torna menor a gente vai crescendo em alegria e felicidade mas mais do que isso as ações da igreja ilustram a sua mensagem e a mensagem da igreja explica as suas ações nós como comunidade chácara primavera precisamos pregar aos ouvidos e aos olhos a ação sem a mensagem do evangelho se degenera em ativismo a igreja não é uma ONG o que nós fazemos nós fazemos para ilustrar a mensagem do evangelho de um Deus que entrou na história para restaurar toda a criação mas uma mensagem poderosa a mensagem do evangelho sem ação se degenera em omissão tanto o ativismo quanto a omissão matam a missão da igreja nós temos que continuar pregando aos ouvidos e aos olhos eu conversei recentemente com um pastor amigo com um mentor que está nos Estados Unidos e ele disse que teve uma reunião via zoom com uma igreja muito querida nossa muito parceira da chácara que é a Kenston que fica lá na região de Detroit e ele disse que o pessoal estava nessa reunião conversando sobre a igreja nesse período de pandemia e pós pandemia o pessoal afirmou de acordo com algumas pesquisas que foram feitas que a igreja dos Estados Unidos tem crescido cresceu mais de 40% isso em acessos pela internet mas tem crescido o interesse pelo evangelho e pelas comunidades evangélicas na igreja e uma das coisas que ele me disse foi que a conclusão é que as igrejas que mais estão crescendo que estão aproveitando o interesse crescente da população pela espiritualidade e pelo cristianismo e pelo evangelho são pessoas que tem visto comunidade fazendo alguma coisa e essas igrejas estão fazendo algo em prol da cidade ele me deu o exemplo de uma igreja na Flórida a Christ Fellowship Church se eu não me engano essa igreja no culto da Páscoa teve mais de 600 mil acessos mais de 600 mil acessos e a conclusão deles foi é uma igreja que vive em pró da cidade é uma igreja que dá cara para a cidade é uma igreja que serve a cidade é uma igreja que percebe as demandas da cidade as necessidades da cidade que enxerga os pés sujos da cidade e se levanta para servir a sociedade está cansada de igrejas que querem ser servidas que querem tirar coisas delas a igreja precisa se levantar como serva ela precisa diminuir ela precisa ser menor ela precisa empunhar balde e toalha para que a missão de Deus avance afinal Jesus decidiu condicionar o sucesso da missão dele as ações da igreja porque quando nós diminuímos através de um exemplo chocante de um amor escandaloso que vão trazer para a gente essa alegria maravilhosa a um efeito poderoso o incentivo que Jesus faz para a gente diminuir amando pessoas servindo-as não é exatamente para eu ser feliz eu não vou fazer isso apenas para eu ser feliz eu vou fazer isso porque a missão de Jesus depende disso ele decidiu condicionar o conhecimento de quem ele é aquilo que a igreja faz em amor olha só com isso todos conhecerão ou todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros esse autor aqui ele é um analista político e colunista do New York Times Rose Dudette ele escreveu esse livro Bad Religion como nós nos tornamos uma nação de hereges e ele lista aqui nesse livro alguns elementos que fizeram com que a igreja dos Estados Unidos tivesse uma presença muito positiva nas últimas décadas do século XX naquela cultura mas ele também ressaltou alguns catalisadores que atenuaram o impacto positivo da igreja na sociedade norte-americana e sabe qual é um dos catalisadores que atenuou grandemente o impacto da igreja naquela sociedade a polarização política dos cristãos cristãos sendo jogados à esquerda outros sendo jogados à esquerda outros sendo jogados à direita e a igreja então foi se fraturando foi se dividindo quem está à direita quem está à esquerda e olha vou dizer uma coisa para vocês isso já tem acontecido e vai acontecer mais fortemente na sociedade brasileira nos próximos meses e anos tomem muito cuidado estava conversando com um líder da nossa comunidade alguns dias atrás e ele me disse que estava discutindo política com um irmão em Cristo dele e conversando sobre política até que numa altura ele percebeu que o rapaz estava meio exaltado ele parou de discutir e disse assim para ele bom vamos fazer o seguinte quando esse período de pandemia passar de isolamento vamos sentar conversar tomar um café orar junto ao que o seu irmão em Cristo respondeu para ele abre aspas estamos em posições diferentes como podemos estar juntos estamos em posições diferentes um à direita um à esquerda como podemos estar juntos tome muito cuidado Lucifer tem duas estratégias para impedir o avanço da missão da igreja de Jesus perseguição externa e desunião divisão interna são essas ferramentas que ele usa tome muito cuidado para que a polarização política não coloque uns à direita outros à esquerda e a unidade da igreja seja comprometida por isso na época de Paulo a igreja se dividia em líderes religiosos eu sou de Paulo eu sou de Apolo eu sou de Pedro e hoje a igreja está se dividindo entre líderes políticos tome muito cuidado com isso eu não sei o que é pior causar divisão na igreja por conta de líderes religiosos ou de líderes políticos tome muito cuidado aquele que nos une é muito mais poderoso do que as coisas que nos separam a unidade da igreja é pré-requisito é condição para o sucesso da missão de Deus é por isso que nós hoje não estamos celebrando a ceia do Senhor talvez você tenha recebido um recado sobre isso o pastor Ricardo gravou um vídeo falando nós tínhamos programado celebração da ceia para esse domingo mesmo remotamente nós demos um passo atrás porque na nossa denominação há pessoas que divergem dessa celebração da ceia à distância online e nós respeitamos há posicionamentos coerentes legítimos de ambos os lados há quem entenda que não tem problema há quem entenda que tem problema inclusive líderes da igreja e nós somos conciliares fazemos parte de uma igreja e devemos submissão e obediência também aos nossos líderes mas nós poderíamos fazer já que não há uma uma determinação oficial da nossa denominação mas nós optamos por não fazer em nome do que em nome da unidade em nome da união porque pior pior do que não participar da ceia é participar da ceia em desunião é isso que Paulo fala da igreja lá em Coríntios as pessoas iam pra ceia divididas fraturadas em partidos e ele diz vocês estão comendo e bebendo pra juízo é por isso que muitos estão doentes e muitos estão morrendo na comunidade de vocês porque vocês participam desse momento divididos pior do que não participar é participar em desunião e nós preferimos a paz e a unidade do que a divisão a missão de mostrar ao mundo quem Jesus é depende grandemente da unidade da igreja mas pra gente manter a nossa unidade a gente precisa diminuir se despir descer ser humilde porque o que quebra a nossa unidade é o nosso orgulho é o nosso ego e o nosso desejo de fazer com que as nossas vontades e opiniões prevaleçam as nossas prerrogativas prevaleçam é o nosso desejo de viver a lógica do poder e do privilégio pessoas tem que me servir pessoas precisam abrir mão do que elas acreditam e fazem em meu nome não a lógica de Jesus é a lógica do poder e do serviço Jesus ensinou que nós somos grandes quando nós nos tornamos pequenos para entrar para entrar no reino dos céus disse Jesus a Pedro é preciso ter a envergadura de uma criança a simplicidade de uma criança a humildade de uma criança é a nossa unidade é o amor que nós temos uns para com os outros que vai tornar Cristo conhecido na cidade de Campinas eu encerro com um trecho do livro da Nancy Pierce o livro Verdade Absoluta a Nancy Pierce é uma das maiores apologistas do nosso tempo ela se dedica a mostrar a plausibilidade da fé cristã ao mundo mas uma mulher que se dedica a mostrar a plausibilidade da fé cristã com muitos argumentos com muitos argumentos afirma o seguinte podemos fazer um grande trabalho de argumentar que o cristianismo é a verdade absoluta mas os outros não vão achar a nossa mensagem persuasiva a menos que possamos dar uma demonstração visível dessa verdade em ação quando as pessoas veem uma dimensão sobrenatural do amor e bondade na forma como os cristãos vivem e tratam uns aos outros então a nossa mensagem torna-se plausível a apresentação verbal de uma cosmovisão cristã perde o seu poder se não for validada pela qualidade das nossas vidas e quando ela diz qualidade das nossas vidas é a nossa capacidade de pegar o balde e a toalha e servir pessoas em amor a qualidade das nossas vidas é a nossa disposição de ser grande sendo o menor de todos é viver a partir a partir da lógica do poder e do serviço Jesus ensinou por meio de um exemplo chocante Jesus ensinou trazendo o exemplo de um amor escandaloso Jesus ensinou motivando por intermédio de uma promessa incrível de alegria e satisfação e Jesus disse que através do balde e da toalha que o evangelho que as boas novas de Jesus terão um efeito poderoso nessa cidade e que nesse momento você diga Senhor que haja mais amor em mim pra que em havendo mais amor em mim eu possa transmiti-lo mais amor às pessoas e que eu faça isso constrangido por esse amor extravagante e escandaloso que o servo sofredor demonstrou pra mim na sua morte e na sua ressurreição que Deus te abençoe